Muito bem, silêncio no set Testes para o God of Fucking War Finalmente esse game chegou E cabe a nós dublar essa maravilha Oi Steve, é bom você ter arranjado só galera pica pra esse projeto hein Isso aqui tem que ficar mais lindo que o Thor chegando em Wakanda Testes para o Kratos Primeira cena Ele tá lá derrubando as árvores, coisa e tal Ação Ah vou querer fazer mais uma dessa que eu gostei Caralho, subi árvore eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Mirapuera Essa foi foda, cumpadre Mas é o que? É 37 anos, caralho Amigo, chega dessa porra aí Vai desde o primeiro trailer do jogo Essa mesma merda de piada hein meu Pô 2018 ainda tem idiota produzindo coisa com o Bambam Não é possível Não, pera Vai lá Steve Parrudo e barbudo Encontra um aí e vai Ação Moja.dessaeletra.com.br Não, 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 esse barbudo não Próximo Oh, 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 oh Feliz Natal Esse aí menos ainda, que merda Steve Vai lá cena da batalha Ação Ó o pau quebrando Eita porra Eita porra Pesa Não Opa, que sinistro Valeu, tchau Até parece que um dia essa aí vai ser a voz do Kratos Tem nada a ver O que mais o Kratos fala é boy Então é boy pra lá, boy pra cá Boy isso, boy aquilo, boyola e tudo mais Vamos partir daí, pode ser? Então vou lá Ação Garoto Não Menino O que? Menininho Assim é sério Pivete Oh, fedelho Oh, marreco Oh, fia da pu Eita, respeita a mãe do moleque Oh, cria do meu saco Não, seja mais carinhoso, cara É teu filho O resultado de uma boa foda Tá, tá, tá bom Falando no moleque Bora lá, vamos fazer o Atreus Testes para o Atreus Vamos lá, ele é o filho do Kratos Então ele tem que ser foda que nem o pai Ação And you will not see the end of this day I will have my revenge Ah, tá bom Mas ele tem que ser foda em português, né Ô, cacete É dublagem É 37 anos, caralho Ah, vai rasgar a mãe na hora do parto Pô, que bucete A música tema da esposa do Kratos Vai ter versão em português Ih, carai, tô fudido Aí, ó Tem que ser bom no gogó, hein Vai lá, Steve Ação Oh, minha filha Como cantora Você vende pastel Pior ainda Próximo Olha, se fosse uma dublagem russa Você tava contratada Ih, carai Essa porra é homem Cena do... Carai Até pro javali Testes para o javali Sei lá que porra é Cena do Kratos levando o javali pra casa da bruxa Ação Ela vai me comer Não Próximo Eu não quero morrer Eu tô morrendo Não, eu tô morrendo Alguém chama o Ibama pra tirar esse animal daqui? Eu tô falando de vocês, Steve Vai, pula o javali e vamos direto pra bruxa Testes para a bruxa Ação E você, Satanás Não, essa bruxa não A fala dela é Eu sei que você é um deus Ação Eu sei que você é Jesus Ele voltou Graças a Deus Aleluia E é o quê? Eu sei que você é um estrogonofe com batata palha Mas o que que... Eu sei que você é um Doritos com Coca-Cola Eu sei que você é um verão de promoções da Steam Não, não Essa última aí é deus mesmo Não tem como negar Vai, vamos seguindo Agora é Mimir Não, acorda aí, Steve Mimir é o nome do personagem Não é pra dormir, não Ô, filha da puta burro Meu Deus Testes para o Mimir Faz uma sopa pra nós Faz uma sopa Se não pegar uma cena em que a cabeça tá no corpo Não vai dar, né, Steve? Faz direito isso daí Senão eu vou fazer uma sopa da sua cabeça O Mimir na árvore lá É Ação O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nozos Corrigindo Duas coisas Você é a árvore E a segunda coisa Que merda é essa, Steve? Bora pro anão Cendo em que o Sindri vê o machado lá na costa do Kratos E chama ele pra porrada Lembrando que ele é bem pequenininho Então tem que ser a altura do personagem, beleza? Ele é pequeno Mas ele não é uma formiga Porra, eu não sou nenhum babaca, não Não aguenta dez minutos de porrada comigo Mas que porra? Escuta aqui, ô cabeludo Você é grande, mas não é dois E eu sou pequeno, mas não sou metade Eu não vou deixar essa parada pra vocês, não Sabia, hã? Ah, essa merda aí fez sentido, hein Peraí, ele chama o Kratos de cabeludo? Cena em que o cabeludo aí entra na luz E descobre o que tem lá dentro Opa, cena de mistério Bora dar o sangue nessa cena esse, Vi Ação Ação O que é isso? Ouvido vocês adivinam Ação O Tiriri Steve Eu vou fazer aquela sopa Bora dublar um gigante Testes para serpente do mundo Sim, sim, essa porra fala Steve, pega o nego mais parrudo e grosso que você conhece Manda ele fumar uns 30 cigarros E beber uma Coca-Cola pra dublar isso aí Que o bagulho é bravo Ação Puta que... Oh, Steve A Coca-Cola vai ter que patrocinar a gente Pra dar voz pra esse bicho aí Nossa, que cheiro de mortadela Faz outra vez Aí você tá dublando ao contrário, né? Puta merda É bem padrão ThinkMind mesmo, né? Tem que ter peido Tem que ter um arroto ThinkMind Prodúbito É isso aí É que é foda e foda e foda e foda Vai subir e abre o caralho, porra É que é foda e 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 foda